O Flamengo e o São Paulo são dois times que a gente tem que sempre tomar cuidado. Independente do momento em que esteja, ele nunca pode ser subestimado, nunca pode ser contrariado. Falar alguma coisa, colocar alguma coisa que possa motivar o adversário. A gente tem que sempre respeitar porque a história dos dois clubes são grandes. São Paulo, como eu falei, não é por causa de dois jogos ou não que a gente vai ter demérito contra o São Paulo. A gente tem que ter respeito, procurar fazer aquilo que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que foi um desgaste muito grande, mesmo com duas viradas que nós conseguimos nesses últimos jogos. Mostra que a nossa equipe tem um potencial muito grande e um poder de superação muito grande dentro da partida. A gente vai procurar nesse jogo com o São Paulo, procurar errar menos. Procurar não falhar tanto, procurar analisar aquilo que a gente fez errado no jogo, corrigir. E procurar sair na frente e manter. para conseguir um desafio. É por isso que é importante. Quem está nesse jogo com o São Paulo, procurar sair na frente e manter para conseguir um bom resultado.